Fala, João! Alô, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo no canal Fala João Guilherme. Estamos juntos, chegando a 195 mil inscritos, hein? 200 mil é logo ali. Muito obrigado pela moral, pela parceria, pela força que vocês vêm dando aqui ao nosso canal no YouTube. Se inscreva aí, se você ainda não é inscrito, se você já é muito obrigado. E mesmo se você não for inscrito, se você já estiver por aqui, valeu demais pela companhia. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Estou muito bem vestido com o Joma, a minha parceira, uma das principais marcas esportivas no mundo, para falar nesse vídeo de uma expressão cada vez mais popular. Olha aqui, o pano. Ah, o pano. Passando o pano. É o tema desse vídeo. Essa é uma expressão que cada vez mais está popular. A língua é viva, vão surgindo palavras, vão surgindo expressões. E passando o pano há algum tempo está na moda. Passar o pano, para quem ainda não sabe se é que é possível, significa dizer que você não está criticando alguém ou alguma situação. E eu tenho ouvido muito isso em relação à minha postura sobre o trabalho do técnico Tite no Flamengo. Tem muita gente dizendo que eu estou passando pano para o trabalho do Tite no Flamengo. Bem, eu gostaria de dizer o seguinte para todos vocês. Eu acho uma verdadeira loucura pedir para mandar um técnico embora, criticar a ponto de achar que está tudo ruim, um trabalho de um treinador que tem 21 jogos realizados e apenas uma derrota. Que o time dele sofreu cinco gols, com ele dirigindo a equipe, nesses 21 jogos. E marcou algo perto ali de 38 gols na temporada. Um time que já foi campeão carioca, invicto. Ah, o campeonato carioca não vale nada, mas no ano passado não ganhou nem o campeonato carioca. E outra, veja a tabela de classificação do campeonato brasileiro. Vai começar aí a quarta rodada. O Flamengo está na coliberança junto com o Bragantino, que nesse momento é o líder, por causa do saldo de gols, do critério de desempate. Flamengo não está fazendo uma boa campanha na Libertadores da América? Acho que sim. Não está fazendo uma boa campanha na Libertadores da América. O Tite tem cometido erros? Sim, tem cometido erros. Agora, ao ponto de fazer um alarde, em um alarme, pedindo saída de treinador, dizendo que não deu certo, que não tem nada a ver com o Flamengo, que o Flamengo tem que procurar um outro caminho. Sinceramente, minha gente, eu sigo uma outra linha. Sabe qual é a linha que eu sigo? A linha do que eu acho que é o mais correto. E aí é que entra um negócio chamado democracia. Você ter o direito de opinar e, o mais importante, que é o que não está acontecendo. As pessoas não estão entendendo o que é uma democracia. Um dos elementos mais importantes deste regime é você respeitar a opinião contrária. É você ouvir, não concordar, porém, respeitar. E não é isso que acontece hoje em dia. Se você não fala aquilo que alguém ou um grupo quer ouvir, você não presta. E você é taxado de, olha ali aqui, passar pano. Então, sinceramente, eu acho o seguinte, quem usa a expressão passa pano não respeita a opinião dos outros e é um ditador da opinião. só quer saber de ouvir aquilo que lhe convém, que lhe interessa e também que ele acha. Se não é o que ele acha, ele não concorda. E aí vem dizer que você está passando pano. Ainda bem que existem várias correntes, várias tendências. E você, que está aqui acompanhando esse vídeo, pode escolher se você quer ouvir alguém que tenha a sua opinião ou se você quer ouvir alguém que tem uma opinião diferente e que, provavelmente, você vai dizer que está passando pano. Então, se eu não faço barulho, alarde, dando coro a uma manifestação contrária ao trabalho de um treinador que, até o momento, tem ótimos números na temporada com o Flamengo. Então, realmente, se é o que dizem, o pano está aqui. Mas essa é a minha opinião. Eu procuro respeitar a opinião de todo mundo. Beleza, galera? Deixe o seu like, comente, compartilhe. Continue passando pano aí. Ou melhor, não passe o pano. Ouça e tire as suas próprias conclusões. Maravilha? Muito obrigado a todos vocês por acompanharem mais esse vídeo no canal. Fala, João Guilherme! Olha o paninho! Aquele abraço!